No Vitinho, traz pra dentro Cristian, aaaah, não chegou no Terans Hummm, o Ricão fez uma merda ali Transição dos caras vem forte agora Volta, volta, volta time Volta time Gol dos caras, puta que pariu Falei cara Caralho Gol dos caras Gol dos caras Amarid ataca o espaço ali Entre Pedro Henrique e Marcinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cortar essa bola e ir pro contra-ataque Caralho Caralho, quase gol dos caras Vamos lá, a bola dos caras não vem atrás de novo não A gente vai marcar um golzinho Um golzinho vai mudar essa história desse jogo Um golzinho nesse primeiro tempo vai mudar essa história desse jogo Vem Marcinho, vem Marcinho Pô cara, deixa eu te falar, eu estudei LDU Tava claro que o problema dos caras é o lado esquerdo A gente não conseguiu chegar uma vez na linha de fundo pela esquerda Vai Cristian Vai Ele é pica, vamos Vai dar caralho Eu tô falando, é o dono do jogo Vamos Vamos porra Vamos acreditar Que golaço, meu irmão Eu falei que ia pela esquerda Eu tinha acabado de falar Vamos Que absurdo de gol Vamos buscar, esse moleque é muito craque Faltam dois Faltam dois Vai dar Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar Vamos É o dono desse mesmo campo Já tava elogiando É o dono, dono, dono Craque A mãe vai ter vídeo pra esse moleque Eliminando ou não eliminando Eu ando muito Vamos Vamos, 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 vamos buscar Faltam dois Vamos, vamos buscar Faltam dois Faltam dois Isso, Richard Sai rápido Vem, Christian Vai, Bissone Vai, Bissone Vai, Bissone Ai, ai É, Bissone Vamos 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 Vamos, é dele de Vamos Porra Vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar É dele Vamos Vamos Valeu, Edson Obrigado pelo superchat Bolaço, bolaço, bolaço Vamos 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 Crack esse moleque Puta de Marceio tá prontinho pra atacar ali as costas do Cruz Vem, Pedro Vem, Pedro Não cruza Não cruza Filha da puta, cara Filha da puta Por que ele faz essa porra desse cruzamento, cara? Meu Deus do céu, Pedro Henrique Caralho, eu tô retardado Pra que esses cruzamentos, cara? Pra que esses cruzamentos, Pedro Henrique? Resolve o quê? Resolve o quê? Me diz Pedro Henrique tá de sacanagem, pô Tá de sacanagem Vamos Vamos entrar no jogo também, seu Vitinho Vamos entrar no jogo também, seu Vitinho Ai, meu Deus Vou descalhar Vou descalhar Voltou a faltar dois 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 de novo Marcinho vai muito mal no lance, cara Faltam dois Faltam dois Faltam dois Segundo tempo todo aí Segundo tempo todo aí Segundo tempo todo aí Vamos lá Segundo tempo todo aí Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo O Atlético no jogo fez um bom primeiro tempo Tomar dois gols que é foda Tomar dois gols que é foda Não, tem que fazer dois gols Dá Dá, dá, dá Mas que banho de água fria do caralho Que banho de água fria do caralho Vem, Thiago Vem, Thiago Vem, Thiago Tem muito espaço Os zagueiros estão trabalhando essa bola muito longe Isso, Eric Isso, Eric Quebra Porra, o Terence Vai tomar no cu Dando um toqueio de letra, Terence Mano Vocês estão vendo como Como os caras Competem? Vocês estão vendo como Pô, Marcinho Não entregou nenhuma não Deixa eu ver isso Bolão Bolão Vamos, vamos, vamos Dupir Vamos, vamos Para, Marcinho Faltam Faltam Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Vamos, Bissa Vamos, Bissa Vamos, Bissa Vamos, vamos, vamos Voltou, faltam Terence apareceu Cruzamento do Marcinho É um absurdo Cruzamento do Marcinho Voltou, faltam Voltou, faltam Voltou, faltam Vamos, Bissa Vamos, Bissa Óbvio que foi pênalti Óbvio que foi Foi ver o pênalti, hein Foi ver o pênalti, hein Foi ver o pênalti, hein Foi ver Foi ver Foi ver, foi ver, foi ver Foi ver Foi ver Ai meu Deus do céu Foi ver Foi ver, foi ver Calma Calma Porra, porra Porra, por que puxou Óbvio que foi Óbvio que foi Ôbvio que foi O professor Porra 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 Vai definir agora Pênalti! É pênalti! Vamos! Vamos! Ele deu! Ele deu! Vamos! 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 Tem que entrar! 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 Bota o licor pra bater esse pênalti não, cara! Bissole na bola! Bissole na bola! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Guilherme, não nos decepcione, Guilherme! Não nos decepcione, Guilherme! Não! É bom, porra! Vamo! Vamo! Buscamo, porra! Aaaaaah! Buscamo! Buscamo! Buscamos, 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 buscamos Ele não vai acabar, não? Acabou a porra Pedro Henrique Tira de meta Tira de meta Tira de meta Tira de meta Tá dando vontade de chorar Tá dando vontade de fazer qualquer coisa Tira de meta Tira de meta Tira de meta Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.